Elevarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, que o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro? E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus, eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Pois lá do alto vem a provisão Que o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro? E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Pois quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vão me firmar Então confiarei em ti Nas promessas que fez a mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Eu terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Meu Deus O meu Deus O meu Deus Eu sou o que o pê死 Que eu terei vitória Obrigado.